Olá! Sara Gontijo aqui, hein? Bora pra mais um vídeo hoje! Que eu tenho muitas escovas, vocês já sabem, mas uma coisa que vocês não sabem, gente, é que dá um trabalhinho assim pra deixar tudo arrumado. Então hoje eu vou arrumar toda essa prateleira aqui de produtos de cabelo, tá? Então vai virar uma estação de cabelo isso daqui, porque eu quero colocar tanto esses aparelhos quanto cremes, essas coisinhas. Então aqui, primeiro deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Não dá moral com essa parede suja não, porque é o que temos aqui. Tinha mais um monte de coisa que eu acabei tirando e ali eu já fui trazendo pra colocar as coisas que eu tenho. Então eu vou fazer assim, nessa parte de cima eu quero colocar todas as escovas, quero ver se cabe. E nessa parte de baixo eu vou ter que usar um pouco o espaço também e colocar produtos de cabelo, né? Shampoo, máscara, essas coisas. Então assim, gente, comecei aqui porque tô vendo aqui como que vai ficando, né? Gosto de deixar bem arrumadinha, bem bonitinha. Como vocês podem ver, eu sempre tento manter todas as caixas em perfeito estado, sabe? Essa daqui, por exemplo, eu recebi e veio assim, ó, com este... Tinha um adesivo pregado aqui e quando a gente tirava ficou desse jeito. Eu não gosto, mas fazer o que, né? Depende muito a escolha. E eu meio que tento dividir por estação, né, também. Porque, por exemplo, isso aqui são escovas, aí aqui já tem pentealisador, aí tem chapinha, tem babyliss. O mais engraçado, gente, é que a gente tira de uma parte, mas olha a outra. Isso aqui eu vou ter que ver o que eu faço com isso aqui. Olha isso daqui, tanto de coisa pra arrumar também. Que a luz ali tá doida. Enfim, bora prosseguir aqui, porque eu vou organizar tudo e mostrar tudo pra vocês. Vamos pra aquela parte... Primeiro eu tô organizando, pra depois poder mostrar em detalhes pra vocês, né, mais. Calma que ainda não tá dando muita, assim, diferença. Mas agora eu vou colocar os produtos de cabelo aqui, shampoo, condicionador, máscara. Vou passando rapidinho pra vocês. Lembrando que vai ter um vídeo também separadinho, mostrando todos esses produtos aí de cabelo, tá bom? Que eu uso pra vocês verem. São produtos simples, não muito caros, tá? A maioria. Mas, enfim, são os que eu uso. Puxei essa escrivaninha aqui, gente, porque eu tinha colado vários papéis ali e tava horrível. Então, tirei e deixei ela do jeitinho que ela é, limpinha. E é isso. Consegui terminar uma parte aqui e mudei tudo de lugar. Gente, então, esse foi o vídeo de hoje. Eu acabei decidindo dividir esse vídeo aqui pra vocês. Então, hoje eu organizei tudo. E nos próximos vídeos vocês vão ver todos os meus aparelhos, assim, com detalhes. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Continue assistindo aí. E é isso. Se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.